E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo um vídeo super insano e muito top. Depois de um hotfix que a Rockstar colocou nesse glitch, vou estar mostrando e trazendo um novo método para que vocês possam adquirir qualquer coisa do jogo gratuitamente. É, exatamente, tá galera? Comprando tudo de graça com um simples detalhe, a gente precisa ter o dinheiro para que a gente possa obter qualquer coisa do jogo, tá bom? É, mas assim que a mercadoria chegar, tá? O dinheiro retorna para a nossa conta. Este método, infelizmente, é só para o PS4, tá galera? Porque neste método a gente vai utilizar aí ou ajuda de um amigo muito de confiança que você tem aí, tá? Porque a gente compartilha senha, loginha e tudo mais. ou então, se você tem um segundo console, então faça esse glitch. Presta atenção no meu dinheiro, 181 milhões, 628 mil, 763. Esse é o dinheiro que eu tenho no banco. A gente precisa colocar ele todo no banco antes de fazer o processo, ok? Então galera, presta atenção que eu estou aqui na localidade do Eclipse Tower garagem número 2, exatamente. É onde eu vou estar fazendo as compras, tá? Mas como eu disse, pode comprar qualquer coisa do jogo, ok? Então certifique-se que está tudo ok, tá galera? Dinheiro no banco completamente e vamos forçar o save aqui, ó. Tá? Vindo em cima do traje ou mudando qualquer coisa no traje para que nos dê a bolinha laranja no canto inferior direito. Essa bolinha é super importante nesse tipo de glitch. Então galera, já salvou ali, tá? O que a gente vai fazer? Eu vou ir para o modo história, exatamente. De qualquer forma, a gente chega até o modo história, ok? Eu vou estar mostrando somente o console 2, ou melhor, eu vou estar denominando o console 2, tá galera? Só por motivo de segurança mesmo. Cheguei aqui, tá galera? É agora o console 2 ou o amigo vai logar na sua conta. E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto